Música Diferentes cores, diferentes estilos, diferentes texturas, toda renovação começa em cultura. A mudança começa aqui. Música Olá, boa tarde, está começando o nosso Fatos e Notícias e você verá no nosso programa de hoje. O primeiro caso de sarampo é registrado aqui na cidade de Rolândia. O vereador fala sobre o aparelho que retira o ar do medidor da Sanepar e o porquê ainda não foi instalado na nossa cidade. O especialista fala sobre a manutenção de ar-condicionado do seu carrão. E ainda a baile encerra a programação da semana com a pessoa com deficiência na APAI. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Música Pronto, estamos chegando também com a transmissão na nossa página do Facebook. Transmitindo, é claro, né, uma imagem Full HD para toda a nossa cidade, para toda a nossa região no 27.1 e também pela nossa página do Facebook. Você pode curtir, compartilhar, né, deixar o seu recado lá na página do Facebook ou também pela nossa linha de WhatsApp. Se você preferir, você pode ligar para o celular, ligar para o nosso telefone fixo ou gravar alguma situação que esteja acontecendo aí na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Todas as reclamações e reivindicações são encaminhadas para os órgãos competentes a fim de a gente fazer essa ponte, né, do que precisa ser feito e quem pode efetivamente resolver o problema. E olha, uma motocicleta foi furtada ontem de um estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Presidente Vargas, aqui em Rolândia. A jovem secretária disse à polícia que teria deixado essa motocicleta no estacionamento por algumas horas. Quando retornou, não a encontrou mais no lugar deixado. É uma JOG de cor vermelha com placas AL e A7124. A polícia foi acionada, realizou diligências, mas a motocicleta ainda não foi encontrada. A vítima foi orientada, um boletim de ocorrência foi registrado referente a este furto. E vamos conferir algumas notícias que chegam do estado do Paraná. Oito presos fugiram da cadeia de Bela Vista nesta quinta-feira. De acordo com o delegado da cidade, a fuga ocorreu após uma falha humana. A segunda porta da contenção não foi trancada. O delegado explicou que os presos viram que a porta não estava trancada, cerraram a primeira porta e abriram a segunda. Os detentos fugiram pelo telhado. O delegado vai abrir uma investigação para apurar o problema. O delegado informou que o prédio da delegacia é da década de 50, está interditado e não poderia receber presos. A cadeia de Bela Vista do Paraíso foi projetada para abrigar 28 presos, mas estava com 62. Nenhum dos fugitivos foi recapturado até o momento. Um policial aposentado de 62 anos foi morto a tiros em um mercado de Paranavaí nesta quinta-feira. Dois homens chegaram na empresa, que fica no Jardim IP, e atiraram contra a vítima. Polícia disse que a vítima era dona do estabelecimento e mantinha uma arma no local. O mercado fica em uma quadra de uma escola e de uma creche. Os suspeitos chegaram no mercado em uma moto e atiraram. A vítima chegou a ser socorrida, foi levada ao Hospital Santa Casa, mas não resistiu e faleceu. Os criminosos roubaram a arma e fugiram. A polícia não soube informar se os suspeitos tinham a intenção de roubar o mercado ou se o objetivo era roubar a arma. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os autores do crime. Uma motorista atropelou uma criança e fugiu sem prestar socorro nesta quinta-feira em Guarapuava. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a mulher que dirigiu o carro deixa o local do atropelamento. As imagens mostram que a motorista para o carro, vai até o local do acidente e cerca de um minuto depois volta para o veículo e vai embora. O menino de seis anos andava com a tia dele quando correu para o meio da rua e foi atropelado. Ele foi levado para o Hospital São Vicente com traumatismo crâniano. E uma residência foi furtada ontem no Jardim Novo Horizonte aqui em Rolândia. O morador disse à polícia que se ausentou por algumas horas e quando retornou encontrou a casa toda revirada. Ele disse que os indivíduos fizeram um buraco na parede e entraram no local. Levaram da casa, TV e vários outros objetos de valor. A polícia foi acionada, realizou patrulhamentos, mas nada foi encontrado até o momento. Se você tiver qualquer informação, ligue para o 90 ou 181, onde você não precisa se identificar. Inclusive hoje na página do Facebook do Maurício Promoções, ele colocou a foto lá do buraco. Gente, fizeram um buraco, fizeram uma janela na casa dele. É impressionante como ninguém escutou, fazendo esse buraco na parede para poder furtar os objetos. Eles tiveram bastante tempo, realmente um horror. Olha, o primeiro caso de sarampo aqui da cidade de Rolândia foi registrado essa semana. E nós estivemos lá no setor competente para falar sobre este assunto. Foi confirmado o primeiro caso de sarampo em Rolândia. Uma jovem que viajou a São Paulo apresentou os primeiros sintomas. Com uma confirmação, foi feito um bloqueio e acompanhamento do caso. Quem teve contato com uma jovem e a vacina não estava em dia, teve que ser vacinado. Realmente foi confirmado o caso, uma jovem. E as medidas que foram tomadas foi o bloqueio. Então foi vacinado todos os contatos. Foi feita uma vacinação, uma avaliação da situação vacinal de cada pessoa que ela teve contato. E então foi vacinado todas as pessoas que tiveram contato com ela, por onde ela passou. Daí nós fizemos, dentro do município, nós fizemos todas as vacinas nesse pessoal chamado bloqueio. E esse bloqueio seletivo é a gente vacinar dentro da ordem da carteira. Se não tiver a dose referente à idade, então é feita uma dose. Se não estiver em dia, atualiza a carteira de vacina. Os agentes de saúde pedem que a população mantenha a carteira vacinal em dia. E em caso de dúvida, procurar o posto de saúde mais próximo. É, nós temos, até falando assim, a gente tem um plano de contingência, né? Quando há suspeito de que pode acontecer. Então, medidas são tomadas. E esse primeiro momento, nós convocamos a população para atualizar a carteira de vacina. A única coisa que mudou é que as crianças de seis meses a menores de um ano, que não recebiam essa vacina, irão receber uma dose extra nessa idade. A criança que tem seis meses, a menor de um ano. Por quê? Porque com um ano, ela já recebe essa vacina. A sarampo, cachumba e rubeula. E aos 15 meses, ela recebe um reforço, que é com a tetraviral. Sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Então, assim, a única coisa diferente que mudou é que essas crianças de seis meses vão receber essa dose que não recebiam antes. As demais pessoas continuam como sempre esteve. Até 29 anos, as pessoas têm que ter duas doses de vacina, né? Que nós hoje temos disponível a tríplice viral. E de 29 a 49 anos, quer dizer, de 30 a 49, é que então as pessoas deverão receber uma dose da vacina. Isso é se não tiver com o cartão em dia. Se a carteirinha estiver em dia, não há necessidade de vacinas a mais. Segundo a gerente, o momento agora é de alerta e não de surto. Por isso, a medida vem do Ministério da Saúde, que sejam vacinadas apenas as pessoas que não receberam a vacina ou estão com a carteira incompleta. É mais um chamado para a população, porque às vezes as pessoas esperam acontecer os casos para correr atrás de atualizar a carteira. Assim como no início do ano tivemos um caso de tétano e a população ficou toda alvoraçada e nós tivemos muita gente tomando vacina, agora também. Mas se a pessoa tiver o hábito de todo ano ir na unidade de saúde, atualizar a carteira, sempre trazer a carteira, perguntar para os profissionais se está tudo em dia, a gente não vai ter o risco de trazer o sarampo de volta. Inclusive, algumas pessoas que estavam em contato com essa jovem que teve o sarampo, elas já estavam vacinadas. Então, isso dá a garantia. Então, com relação à atualização, se ela for sempre realizada, porque às vezes os pais trazem as crianças e não lembram de se vacinar. Então, tem acontecido muito isso. Os pais trazem as crianças. As carteiras das crianças estão em ordem. Quando vai ver, os pais não tomaram a vacina. Então, agora a corrida é para os adultos. Normalmente, os jovens que tomaram uma dose só, acabaram caindo no esquecimento, então esses têm que vir tomar a segunda dose. E os adultos que acabam esquecendo, perderam a carteira. Então, tem que fazer uma atualização, não só da tripes viral, mas das outras vacinas também. É uma oportunidade de estar vacinando. Portanto, vamos todos ficar atentos, né? Alertas. Obrigada, Silvana. Um beijo grande aí para você. Um ótimo dia de trabalho. E eu queria dizer que está abastecido o posto com a vacina do sarampo, tá? Logo no início lá da campanha, nós divulgamos, fizemos uma matéria. Eu acho que devido à matéria, a procura foi muito grande e acabou com o estoque que havia lá de vacinas do sarampo. Mas logo foi reposto, tá? Já está tudo normalizado, a quantidade de vacinas lá no posto está normalizadinho. Pode procurar pela vacinação. Quero lembrar que as pessoas, até antes de fazer 50 anos, podem tomar a vacina ainda do sarampo. E é importantíssimo que os adultos tomem essa vacina do sarampo para que essa doença não volte, para que essa doença não volte na nossa sociedade. Porque o risco maior nem é com os adultos e sim com os bebês, né? Os bebês, os pequenininhos, eles não podem tomar a vacina do sarampo. E se eles contraírem a doença do sarampo, pode até levar à morte. Então, como é um risco muito grande, por isso existe essa preocupação da Secretaria de Saúde, a nível nacional, estadual, aqui na Holândia também, para que as pessoas façam a sua imunização. Lembrando, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa, faça a vacinação. É igual a Silvana falou, muitas vezes os pais levam os filhos e acabam esquecendo de si mesmo, né? Então, é importante, neste momento, fazer a vacinação contra o sarampo, tá? Bloquear essa doença mesmo, para que ela não atinja a nossa sociedade e não venha atingir nenhuma criança, nenhum bebê, tá certo? Vamos lá, dando continuidade aqui, vamos a mais notícias. Na manhã desta sexta-feira, um homem de 26 anos foi morto em um condomínio na Rua Trento, no Jardim Montecante, em Cambé, durante um confronto armado em uma ação dos policiais civis e militares. Na ação conjunta entre os polícias, após um roubo, resultou em um indivíduo morto. O nome dele é Ryan Carlos de Oliveira e o outro indivíduo ferido. Um deles, de acordo com a polícia, faz parte de uma facção criminosa. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Londrina e o ferido foi encaminhado ao hospital. Pois é, estavam lá, na bandidagem, aí depois vai fazer o quê? Confronto com a polícia? Complicado, né, minha amiga? Ainda bem que nenhum policial saiu ferido aí deste confronto, né? Vamos acompanhar o nosso mercado financeiro. Dólar comercial, o brilho de hoje, a R$ 4,17, o euro a R$ 4,60 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,16%. E daqui a pouco nós vamos ver o medidor da Sanepar sobre a tarifa social. Clássicos Apresenta João Carlos Martins e Orquestra Sinfônica Municipal em mais uma grande apresentação No repertório, o grande Johann Sebastian Bach Sábado, logo após Cultura Mundo em Clássicos Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região Venha para o Dutche Restaurante Bar Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rotígio de carnes Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia Venha para o Dutche Restaurante Bar Antigo Restaurante Holandesas Avenida Tiradentes 848 no centro de Rolândia Sala de Cinema, domingo, 11 da noite Cultura, a mudança começa aqui É pra mim, é pra você, você mesmo Na OralSim, o implante dentário é pra todos Na OralSim, é muito mais fácil voltar a sorrir Ligue 3176-3000 Dentadura e ponte móvel, nunca mais 3176-3000 OralSim, sua referência em implantes dentários Ele não guarda segredos Responsável por levar a público o sistema secreto de vigilância global dos Estados Unidos E as mensagens dos procuradores da Lava Jato O jornalista e advogado constitucionalista Glenn Greenwald Estará no centro do Roda Viva Ao vivo Nesta segunda, 10 da noite E eu quero falar um pouquinho pra você do ponto da sapatilha Você já foi até lá? Você conhece o ponto da sapatilha? Você conhece os lindos modelos lá do ponto da sapatilha Por um preço que você realmente pode pagar? Olha só, eu quero mostrar as lindezas que eles mandaram hoje aqui pra gente Acabou de chegar, é lançamento, hein? Lançamento mostrado aqui, ó No nosso programa com exclusividade Que bom, né? Muito obrigada ao pessoal lá do ponto da sapatilha Que sempre traz essas coisas lindas pra gente Olha essa preta clássica, que linda, né? Maravilhosa Olha então essa azul Linda Acho que combinou, né gente? Demais, olha isso Maravilhosa, lindíssima, adorei E olha essa aqui então Essa mule Maravilhosa também, né? Linda, olha Pra quem gosta Pra quem tem muito calor Talvez os pés, né? Gosta de usar um pouquinho mais aberta Olha que linda Show, né? Gente, o ponto da sapatilha É tudo de bom Se você ainda não foi lá Você tem que ir Porque são sapatilhas Rasteirinhas Mules Olha, e além de estar Modelo super da moda Tem qualidade superior O ponto da sapatilha Atende no atacado e no varejo Em todos os bairros da nossa cidade Em todas as regiões, tá? Se você não é atendido aí Pelo ponto da sapatilha Você pode passar um zap pra lá Né? Que ele sempre tem algum revendedor Ponto da sapatilha Pertinho aí de você Mesmo nas cidades vizinhas aqui, viu? Se você mora em Jaguapitã Mora em Arapongas Londrina Onde quer que você more Pode passar um zap lá Pro ponto da sapatilha Que sempre o ponto da sapatilha Tá aí grudadinho com você E olha, eu quero dar uma dica super legal Bom, nós estamos sabendo aí Que foi liberado Um din-din a mais do FGTS, né? E muita gente tem se beneficiado E já está indo sacar Esse dinheirinho do FGTS Que tal você presentear você mesmo Com uma sapatilha lindíssima Como essa, hein? É isso mesmo Você se presentear Porque lá no ponto da sapatilha Você paga barato Fica bonita sempre E pode ainda até ganhar um dinheirinho Quem sabe você pega esse dinheirinho Do seu FGTS Vai lá Compra sapatilhas por preço de atacado E se torna uma revendedora Do ponto da sapatilha Que tal? Aí você vai fazer o seu dinheirinho do FGTS Render, render, render E render muito mais Vale a pena Ó, você vai lá Saca o seu dinheirinho do FGTS Faz a compra no ponto da sapatilha No preço de atacado Revende Você vai ver o seu dinheiro dobrar Vai ver o seu dinheiro Render muito E aí você já vai ter Um trabalho, né? Extra para Renda para a sua família E olha O ponto da sapatilha Sabe o que é o melhor? Você vai ser revendedora Ponto da sapatilha Você vai ser demonstradora Porque o ponto da sapatilha Se vende sozinho É tão bonita a sapatilha É tão gostosa A pessoa põe no pé Acabou, gente Ela vai se encantar Então você vai praticamente Só demonstrar os produtos E a pessoa ainda pode escolher Pelo WhatsApp Eles mandam todos os modelos Manda foto De todos os modelos Para você É, facilidade assim É só o ponto da sapatilha Vai até lá Ou se não Entra em contato pelo WhatsApp Saiba mais informações São mais de 130 modelos Diferentes Do número 34 a 41 Você pode ser uma revendedora Aproveite o dinheirinho Do seu FGTS E monte o seu próprio negócio Isso mesmo Monte o seu próprio negócio E seja uma revendedora Ponto da sapatilha Lucratividade É, coisa boa, né? Nós fomos conversar com o vereador João Ardigo Essa semana Para falar sobre a conta Da Sanepar Durante essa semana Nós tivemos algumas pessoas Entrando em contato com a gente Vimos algumas situações Sobre a tarifa social Sanepar Será que existe uma tarifa social Sanepar Assim como existe da Copel Será que aquele valor mínimo Que é cobrado Não seria muito para uma família De baixa renda a pagar? Né? E por outro lado O vereador João Ardigo Também foi o autor De uma lei municipal Para implantação de um aparelho Que retira o ar Que passa dentro do relógio Ou seja, você vai pagar pela água Não pelo ar, né? E o vereador também tem uma proposta Para que as pessoas paguem Pela água que consomem E não com tarifa mínima Nós fomos conversar com ele E saber todos os detalhes Desta lei E o que pode ser feito Devido às reclamações Sobre os serviços da Sanepar O vereador João Ardigo Propôs dois projetos de lei O projeto de lei Número 3.899 Proíbe a cobrança da tarifa mínima A ideia é que o usuário pague De acordo com seus gastos E não através dessas tarifas Essa lei foi feita em março Todas as cidades estão fazendo Essa lei Só que o que acontece A Sanepar entrou na justiça Para derrubar essa lei Dizendo que é inconstitucional Então já teve até Na Câmara dos Deputados Uma audiência sobre isso Onde se levantou Que nos próximos anos Agora a Sanepar Vai ter que se readequar A essa realidade E cobrar realmente Aquilo que a pessoa utiliza No caso de Rolândia A lei já está aprovada Desde março Mas a Sanepar Não está cumprindo Qual que é a orientação Do vereador João Ardigo Que propôs a lei Vá até o PROCON Faça a denúncia Para quê? Quantas mais pessoas Nós tivermos Para falar Que está pagando Aquilo que não está utilizando Mais argumentos Nós temos jurídicos No futuro Já o projeto De lei Número 3.902 Obriga a Sanepar A instalar Um equipamento Que elimina O ar do relógio E fazer uma contagem Justa Da quantidade De água Utilizada Inibidor de ar Também a Sanepar Entrou com uma ação Na justiça Proibindo a utilização O que está acontecendo? Muitas pessoas Estão vindo aqui Até a Câmara de Vereadores E falam assim Vereador Eu comprei o inibidor Só que eu coloquei Do hidrômetro Para dentro Do hidrômetro Para dentro Se a pessoa quiser Comprar e colocar O inibidor de ar Fica a critério dela Porque a Sanepar Não pode Ir contra isso O que ela não pode É colocar do hidrômetro Para fora Porque aí é parte Da Sanepar Mas é outra Que nós estamos Entrando na justiça Também Para ver se tem um retorno O que não pode É essas faturas Tem pessoas aí Que nos últimos Dois meses Está tendo 60, 70% De aumento Na conta de água Então é um absurdo E isso aí Reflete diretamente No orçamento familiar A Sanepar Recorreu judicialmente Sobre os dois casos Já que outros municípios Também estão criando Essas leis Enquanto a decisão Não é divulgada A orientação É que o usuário Que se sentir lesado Procure o PROCON Tá aí Olha O único problema É que a nossa A nossa telespectadora Que ligou Durante essa semana Disse que foi Até o PROCON E que o PROCON Não resolveu Depois de sete dias Não havia resolvido ainda Portanto ainda Restam dúvidas A respeito disso E por isso Nós marcamos Uma entrevista Na próxima segunda-feira Lá na Sanepar Na próxima segunda-feira Nós estaremos Entrevistando o pessoal Da Sanepar Para ver O porquê Que eles não estão Cumprindo ainda A lei determinada A lei que já está Em vigor Que foi feita Pelo vereador João Ardigo Nós agradecemos A entrevista Com o vereador João Ardigo Pelas informações Agradecemos também Pelas leis Reformuladas Para beneficiar A nossa comunidade E vamos agora Começar a cobrar Nós vamos começar A cobrar A taxa da tarifa mínima De você pagar Só por aquilo Que você consome E também Desse aparelhinho Que impede A passagem de ar Que tem que ser instalado Antes do hidrômetro E tem que ser feito Pela Sanepar Pode requisitar A instalação Desse aparelhinho Quem paga Pelo aparelho É a pessoa Dona da casa Mas quem compra O aparelho É a Sanepar Que ela compra Ela instala E depois cobra Na sua conta E isso tudo Nós vamos conversar Na segunda-feira Com o pessoal Da Sanepar Então eu vou pedir Para as pessoas Que tenham curiosidade Ou que precisam Desse serviço Para ficarem bem alertas Bem atentas Na próxima segunda-feira Porque nós vamos trazer Essa matéria Esclarecendo todos os pontos Está certo? E olha A Central Quero alertar você Sobre a importância Da revisão Do seu carrão Problemas sérios Podem ser Identificados Antes mesmo Que comprometam O motor Do seu carro Não gerando Prejuízos Não é mesmo? Lá na Central Você sempre vai encontrar Equipamentos De última geração Além de acessórios Para manutenção Do seu ar-condicionado Vai Converse Com um dos consultores E tome aquele Cafezinho Super gostoso Em um ambiente agradável A Central A Central O Centro Automotivo É uma empresa Do grupo JCM Fica na Avenida Tiradentes 338 Bem no centro Da nossa cidade Não deixe de curtir As páginas Do Instagram E também Do Facebook Um grande abraço A todo mundo Lá Da nossa Central E olha Lembrando que Amanhã é sabadão Amanhã tem café Da manhã Esperando por todos Os clientes Aquele cafezão gostoso Isso mesmo Dá uma passadinha Lá na Central Já dá um abraço No Guto Em todo o pessoal Lá e toma um café Bem gostoso Tudo por conta Da nossa Central Centro Automotivo Aqui em Rolândia Bom né? E olha Hoje é sexta-feira Sexta-feira é dia de bronca É dia de Renato Sartori Com você Renato E aí pessoal Tudo bem? Hoje vamos falar De um assunto Extremamente importante E que não podemos Deixar passar batido Peço muita atenção A você que está ligado Com a gente Pois o tema É essencial Para todos nós Trata-se da renovação Do contrato Do município de Rolândia Com a Sanepar Já está sendo discutido Pela prefeitura A renovação do contrato E logo teremos Audiência pública Para tratar desse assunto Pena gente Mas pena mesmo Que nossa cidade Não se preparou Nos últimos anos Para assumir Esse serviço público Como seria Importante Rolândia voltar a ter A sua própria empresa Pública Prestando esse serviço Assim como acontece Em Jaugapitã E Biporã Por exemplo E outras inúmeras cidades Paraná fora Mas como aqui em Rolândia Nada é planejado E muitas vezes Por falta de atenção Porque o governo federal Tem muito recurso Via Funasa Para estas prefeituras Que detêm Esse serviço E os seus controles Nós aqui então Vamos continuar Nas mãos de quem? Da Sanepar Pena Ninguém Que está no poder Ter se preocupado Com isso Agora Lá vamos nós De novo Com as mãozinhas Amarradas Ter que renovar O contrato Com a Sanepar Não temos outra opção Vamos continuar A mercê Do pessoal de Curitiba E nós aqui Clamando Para eles melhorarem As metas de serviço Como rede de esgoto E o povo Sempre Como sempre Vai continuar Sendo esfolado Como por exemplo Ter que pagar A famosa Tarifa mínima A taxa mínima Um verdadeiro Desrespeito Ao consumidor Que paga Por aquilo Que não utiliza Será Que vão discutir Esse tema Na renovação Do contrato Como o Rolândia Vem perdendo oportunidades Né Esse contrato Que obviamente Será renovado Porque o município Já disse Não tem condições De assumir o serviço Se estenderá Por mais Trinta anos Ou seja Estaremos Nas mãos Da Sanepar Por mais Trinta anos Com os pires Na mão Pedindo benção Aos chefões De Curitiba Mas olha Não podemos Dar mole A população Deve se mobilizar E pressionar Nessa audiência Pública Que vai ocorrer Nos próximos dias Os vereadores Deveriam cobrar Esta é a hora Então vamos ficar ligados E sempre lembrar Perdemos uma grande Oportunidade De ter serviço De água E coleta de esgoto De qualidade Pois os municípios Que detêm Esse serviço Cobram tarifas Mais baratas E prestam serviço De ótima qualidade Então palmas Para os nossos Governantes Que deixaram Esta oportunidade Passar Daqui trinta anos Teremos outra oportunidade Tomare Que até lá A política Não esteja Podre Como está hoje Na nossa cidade E vamos sempre Lembrar também Água É um bem Essencial A vida E devemos Consumir Com responsabilidade E zelar De nosso Meio ambiente Para que ela Nunca falte É isso aí Isso mesmo Renato Muito boa Colocação É importante A gente estar De olho E acompanhar Tudo que está Acontecendo E o que Que as pessoas Que estão hoje Ocupando o poder Ocupando a política Da nossa cidade Estão fazendo Para melhorá-la Com relação A esse assunto Da Sanepar Como eu falei Na segunda-feira Nós teremos Uma entrevista Com a equipe Lá da Sanepar E vamos Perguntar Questionar Tudo isso Viu Renato Pode ter certeza Que nós Vamos tentar Colocar as claras Para a nossa comunidade Olha Você que sonha Em fazer Seu implante Dentário E quer voltar A sorrir Com segurança Você tem que ir Para a Oral Sim Que é a nossa Referência Em implantes dentários Com tratamento Humanizado E respeito humano Que você merece A ligue E agende Uma avaliação Gratuita E renove A sua autoestima 3176-3000 É a nossa Oral Sim Sempre a sua referência Em implantes dentários E cuidando sempre Da sua saúde bucal Um baile Encerra as atividades Da APAI Na Semana da Pessoa Com Deficiência Muita música E animação Foi assim Que encerrou A Semana da Pessoa Com Deficiência Na APAI A instituição Organizou este baile Para os alunos adultos Todos se divertiram Com as músicas E ninguém ficou parado É uma discoteca Para que eles saibam Como é Se divertir Fora de casa Fora da escola E a assistente social A Elisângela Pensou nessa discoteca E a gente abraçou a causa Já tiveram outros anos Mas fora da escola Primeira vez A gente vê que é uma discoteca Com direito a tudo Tem luz Tem som alto E muita animação Isso mesmo Não falta O que não falta É animação A gente trouxe o lanche da escola Eles vão ter um lanche diferente E aí a gente improvisou As luzes O som E a alegria Está aqui E fala pra gente Qual foi a reação Dos alunos Ao saberem Que ia ter o baile A gente na verdade Não contou A gente mandou o bilhete Pedindo a permissão Para os pais E aí quando eles chegaram Já estava montado Com o som Aí a gente trouxe Os adereços A alegria Colocaram Se sentindo Em casa Uma semana Para não esquecer mais Não vão esquecer Não vão Hoje é pra fechar Com chave de ouro Ai que lindo Adorei essa ideia Muito legal Parabéns A nossa querida pai Parabéns As coordenadoras Professoras Aos nossos lindos E queridos alunos Aos pais também Que permitiram Que a pai Fizesse Essa grande festa Esse grande baile Incorporando todos ali Michele Obrigada Eu adorei A surpresa que vocês fizeram Foi realmente fantástico E alegria No rostinho De cada um deles Gente Estava estampado Estampado E o Tiago Contou aqui pra mim Que ele e a Ellen Foram lá fazer matéria E até mesmo Eles tiveram que dançar Foram convidados Pelos alunos E entraram na festa Também Se divertiram Um monte No baile especial Da nossa querida pai Beijo grande Pra todos vocês Parabéns Semana de inclusão Semana de discussão Essa semana foi linda Foi uma semana Muito, muito emocionante Do começo ao fim A pai realmente Olha Se superou Porque foram Todos os dias Com atividades Voltadas A este assunto E voltadas Sempre à inclusão Então realmente Foi uma semana Cheia Uma semana Bonita Uma semana realmente De muita glória Parabéns a todos vocês Viu? Legal Adorei Olha Você já conhece A Guardia Proteção Veicular? Olha só A Guardia É uma associação De proteção veicular Que mais cresce Em toda a nossa região E agora chegou Também aqui Na cidade de Rolândia Para oferecer A você O que há de melhor Em proteção veicular E com valores Dentro da nossa realidade Ou seja É um preço Que você pode Realmente pagar Olha Eu sei que você Tem muito zelo Pelo seu patrimônio As pessoas lutam Tanto Para ter Comprar um carro Comprar uma moto Então olha Eu quero apresentar Para vocês agora A Guardia Proteção veicular Se o seu carro Ou Se o seu carro Está sem seguro Você pode renovar Não feche nada Antes de consultar Os valores Da Guardia Você terá cobertura De 100% Da tabela FIP No caso de colisão Roubo Furto Incêndio E fenômenos naturais Não é exigido Perfil de condutor E basta ser habilitado E você ainda Conta com serviço De assistência Veicular 24 horas Carro reserva Entre outras coberturas Não tem consulta No SPC Serasa É isso mesmo São muitas as vantagens Tem rastreador Tem preço justo É tudo de bom De verdade Faça parte Você também Da Guardia Você pode mandar Inclusive um WhatsApp Lá para a Guardia Nesse número Que está aparecendo No seu vídeo E fazer um joinha Só você mandar Um joinha Para lá O pessoal da Guardia Já vai entrar Em contato Aqui com você Isso mesmo Se você não quiser Ligar no telefone fixo Tem o telefone fixo Que é o 3311 6333 Mas como ultimamente Tem ficado muito ocupado Porque eles não estão Vencendo de tanto Atender Lá as ligações Do dia que a gente Começou a falar aqui Realmente o fluxo De gente É muito intenso Então se você ligou lá Deu ocupado Não se preocupe Você passa um joinha Pelo WhatsApp Que é o 996466711 Aí você passa um WhatsApp Já passa um joinha Aí só de você passar um joinha O pessoal lá da Guardia Vai ligar para você Você não vai ter custo nenhum Nem de ligação Está certo? É muita vantagem É a nossa Guardia E hoje tem a inauguração oficial Eles ficam na Avenida Salgado Filhos 238 Parabéns a todos Lá da Guardia Hoje nós estaremos lá No período da tarde Conferindo essa inauguração Viu? Conferindo esse dia de estreia Na nossa cidade Apesar de que eles abriram Já alguns dias Mas hoje é a inauguração oficial Todo mundo convidado A dar um pulinho por lá Avenida Salgado Filho 238 Se você quiser ir até lá Ou passa um joinha O pessoal liga para você Proteção Veicular É com a Guardia Aí você vai pagar pelo justo Ah, e detalhe Você vai pagar mensal É, você não fica pagando por um ano Aí você vende o carro Está lá com o seguro pago Não, você paga pelo que você usar Só pelo que você usar É bom, né? É tudo de bom Vamos lá acompanhar agora As oportunidades de cursos E também concursos A Polícia Militar do Estado do Paraná Tem oportunidade para nível médio Os salários podem chegar a 3.213 reais Inscrições até o dia 10 de setembro Informações portal.nc.ufpr.br A Câmara de Mandaguari Tem oportunidade para médio e superior Os salários podem chegar a 6.891 reais Inscrições até o dia 24 de setembro Informações fundação.nespar.org.br A Prefeitura de Moreira Salles Tem oportunidade para fundamental, médio e superior Os salários podem chegar a 4.625 reais Inscrições até o dia 30 de setembro Informações rufoconcursos.com.br E daqui a pouco você vai ver a alimentação Com cuidados para a terceira idade Tem novidade chegando Mais participação do público Mais reportagens Mais interatividade E mais tempo para papiar Em setembro Olá pessoal Toda segunda-feira tem o nosso programa Programa do Renato Sartori Informações, entrevista e opinião Sempre aquela conversa franca Em prol do município Não perca todas as segundas-feiras Após o Diário 27 Espero você Agora em Rolândia Você pode trazer o seu carro Na Centralto Centro Automotivo Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento Ar-condicionado, sistemas elétricos E revisão completa do seu veículo E tem mais A Centralto te leva e traz É hora de revisar Centralto Centro Automotivo Tudo o que o seu carro precisa Avenida Tiradentes Trezentos e trinta e oito Fora três, dois, cinco, cinco Cinquenta, setenta e seis Três, dois, cinco, cinco Cinquenta, setenta e seis Em Rolândia Prime Residência Um novo conceito residencial Agora disponível também em Rolândia Localizado na rua Duque de Caxias No centro Dois apartamentos por andar Com três suítes Lazer total Com salões Quadra esportiva E piscinas Mais informações na Imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados, loca a pele Dá no coração Mais que preço baixo Mais economia Supermercados, loca a pele Todo em família Se você procura hortifrutis Açougue, padaria Com produtos fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Locatelli Nós vamos conhecer mais mulheres Que trabalham aqui E que podem nos explicar Ainda mais Sobre como o mundo feminino Está transformando o Vale do Silício Não é por acaso que Onde se concentra a maior capacidade de inovação do mundo Elas estejam tão presentes E agradecemos também a todos os internautas que acompanham a nossa programação A Ivana A nossa Bete Dizendo boa tarde Flávia Você está linda Amei a sua camisa Te deixou ainda mais linda Ótimo final de semana Para todos vocês aí da TV Beijo grande Bete Tudo de bom para você também Iluminado dia para você O Milton O Milton Montrone Aqui com a gente também Milton um abraço para vocês Para toda a família aí A Vera Kolarovic Com a gente também Dizendo boa tarde Boa tarde para você também Um beijo grande aí Um beijo grande aí no coração de todos vocês Viu Vamos dando continuidade aqui no nosso programa Eu queria falar sobre o Prime Residence Gente o Prime Residence É um novo conceito em empreendimento residencial Que está disponível também aqui na cidade de Rolândia Um novo prédio que começará a ser construído Isso mesmo Dentro de mais alguns dias né Começa a construção do Prime Residence Ele será construído ali na rua Duque de Caxias Bem no centro da nossa cidade Estas imagens são imagens ilustrativas De como ficará o seu AP É isso mesmo Você pode comprar para morar Ou até mesmo para investimento Ou para alugar Serão dois apartamentos por andar Com três suítes Duas ou três vagas livres de garagem Rau de porta Rau da entrada com porta coxere Que dá muito mais segurança né Aos moradores Amplos salões de festas e jogos Quadra poliesportiva e piscina Quer morar em grande estilo Quer morar bem mesmo De verdade Saiba das oportunidades e informações Na imobiliária Lovato e Kolarovic Pelo telefone 3156-400 Ou pelo WhatsApp do nosso amigo Sérgio Lovato 99971-7617 Não perca essa oportunidade tá Olha todos os projetos de construção Como são feitos por grupos Sai muito mais em conta Sai muito mais barato E você comprar na planta Além disso ainda você vai ter uma lucratividade Super bacana Vale a pena você entrar em contato lá na imobiliária Ou com o Sérgio E ele vai explicar todos os detalhes pra você Ótimo pra morar Maravilhoso para investir Porque ó Rende É bom hein Bom quando a gente vai chegando aí pra terceira idade A gente tem que cuidar muito mais com a alimentação Do que quando a gente é jovem né O jovem ele acaba se alimentando de forma irregular E nada acontece Mas quando chega na terceira idade A gente precisa ficar atento No que consumir Como consumir E ter uma alimentação saudável Nós convidamos a Melissa Para falar pra gente Sobre esses cuidados Olá Flávio Olá a todos E nós recebemos aqui a sugestão De um telespectador Pedindo pra que a gente falasse Sobre a alimentação E a terceira idade E pra tirar todas as dúvidas Você vai conferir agora Uma entrevista Com a nutricionista Melissa Feltrin Confere aí Explica pra gente Como que fica A alimentação Nessa fase da vida É Acaba assim É da mesma forma De um adulto Mas com o acontecimento Da idade Algumas restrições A gente acaba tendo que mudar Alguns detalhes A consistência Mas de um modo geral É uma alimentação Que a gente considera de verdade Uma alimentação saudável Frutas Verduras A carne Que é a proteína Que é muito importante O carboidrato Arroz Feijão E pão Então assim Quanto mais diversificada E colorida For essa alimentação Melhor pro idoso Melissa A gente sabe que assim Nessa fase Acontece várias mudanças No corpo Isso também acontece Ali na questão Do paladar O paladar do idoso É diferente Às vezes acaba Comprometendo a alimentação Explica pra gente Sim, com certeza Ele tem uma mudança No olfato E no paladar Isso fica menos acentuado Fazendo com que ele Aumente a quantidade De sal Aumente a quantidade Do açúcar E isso Normalmente Esses idosos Têm pressão alta Têm diabetes Intolerância ao açúcar Então o que a gente pede Pra que use Mais ervas Naturais Manjericão Alecrim Que dispende Um pouco Do uso Do sal E em relação Ao açúcar Tentar monitorar O quanto de açúcar Esse Esse idoso Utiliza Ou até mesmo Se é um diabético Substituir pelo Pelo adoçante Milícia Além de uma alimentação Adequada Igual você falou No início da matéria Fica a dúvida também Tem alguns Idosos que precisam Fazer uma suplementação Às vezes Ingerir ali Um multivitamínico Alguma suplementação Por causa da idade Ou por causa De alguma condição Ou doença É necessário isso ou não? Sim Ainda mais quando a gente Se depara com idosos Acamados Que com essa dificuldade De deglutir Então hoje a gente tem No mercado Vários suplementos Em pó Que são suplementos Tanto calórico Quanto vitamínicos Que aí você Diluindo num leite Numa água E dando Entre as principais Refeições Isso ajuda A manter O aporte calórico E o aporte De vitaminas e minerais E pra aquele idoso Que não tem uma alimentação Muito adequada E quer Começar a ter Uma alimentação adequada Existem alguns alimentos Milícia Que ele pode Incluir nessa dieta Pra melhorar Aí a questão da saúde Explica pra gente Tem? Sim, tem sim A gente tem que Dar ênfase A proteína Porque nessa idade Com o envelhecimento A gente tem uma perda De massa magra Muito significativa Então a proteína Vem de encontro Com essa necessidade Aumentada Nesse período Ela minimiza Essa perda De massa muscular E consequentemente Até a perda Da força Então as pernas Ficam mais enfraquecidas Ele já não tem Mais força nos braços Então isso Acaba ajudando muito A proteína É o que mantém A musculatura A força A parte De estrutura E a questão Das fibras Também Que o intestino Começa a ficar Um pouco mais lento Então é importante Frutas Os integrais De um modo geral As verduras Que acrescem Um pouco mais As fibras Ajudam esse intestino A funcionar Mas juntamente Com a água Que a gente precisa Também hidratar Esse idoso Que é muito importante Eu quero agradecer Demais a Melissa Ela é uma querida Adorei a entrevista Ela é nutricionista Ali do Hospital São Rafael Também E uma excelente Profissional E deu dicas Preciosas Eu conheço Várias pessoas Que as vezes Tem problemas Com a perda De musculatura Porque você vai Chegando numa certa Idade A gente as vezes Não cuida tanto Da alimentação As vezes você vai Perdendo mesmo A musculatura Vai perdendo Vai enfraquecendo Os músculos Do corpo E para isso Existe também A alimentação É claro Que sempre Um acompanhamento De pilates Fazer alongamento Fazer atividade física É muito importante Mas a alimentação A gente tem que cuidar De dentro para fora De dentro para fora Que a gente cuida Da nossa saúde A ingestão de água A ingestão de certos alimentos Que ajudam lá Para que você não tenha Essa perda muscular E tudo mais Então Muito obrigada Melissa Eu espero que vocês Aí de casa Principalmente Nossos vovôs Tenham prestado Bastante atenção Nessa matéria Porque realmente Ela é muito importante Se você ainda ficou Com dúvidas Passe mensagem Aqui para a gente Que daí nós vamos Reforçar Fazer novas matérias Para que todo mundo Tenha este conhecimento E possa melhorar A qualidade de vida Sempre E olha só Um jovem de 18 anos Foi preso por tráfico De drogas No Jardim Casaroto Em Cambé De acordo com a polícia A equipe recebeu Uma denúncia De que na rua Carolina Forrastieri Estava ocorrendo Um tráfico de drogas A polícia Foi até o local E avistou um rapaz Em atitude suspeita Na abordagem Na revista pessoal Nada de lícito Foi encontrado Com este rapaz Mas ao ser indagado Marcos Oséias Rodrigues Fernandes Confessou Que num fundo de vale Próximo a sua casa Havia uma certa quantia De drogas escondidas No local apontado Por Marcos A equipe encontrou Um quilo e meio De maconha Já fracionada E embalada Para venda Diante dos fatos Ele foi encaminhado Ele já foi preso Diversas vezes Pelo mesmo crime Mas ele recebeu Voz de prisão Mais uma vez Foi encaminhado Para a delegacia Para os procedimentos Cabíveis Essa já é É a décima segunda vez Que Marcos é preso Pelo mesmo crime Ou seja A polícia militar Prende E a justiça Solta E ele volta A cometer O mesmo crime Vamos acompanhar As oportunidades De emprego Da nossa cidade De região Em Rolândia Oportunidades Para auxiliar De linha de produção Cobrador de ônibus Costureira De estofados Eletricista Predial Farmacêutico Jardineiro E motorista Entregador Em Cambé Oportunidades Para torneiro mecânico Representante comercial Operador de telemarketing E auxiliar De faturamento Na cidade De Arapongas Oportunidades Para vendedor Pracista Torneiro mecânico Montador De estrutura De estofados E borracheiro E daqui Bom Está chegando a ligação Então atender Atender a ligação Sempre em primeiro lugar Vamos lá Nosso telespectador Alô Boa tarde Alô Boa tarde Quem está falando? Ah, eu Oi Oi eu Oi eu Oi Valdemar Oi Valdemar Tudo bem com você? Não O que eu falei para você Eu gostei de chegar Tocar receita Ah Agora tem que arrendar Com o suco Mas como assim? Eu tenho que ir lá A gente vai dar consulta Falar Tô de buscador Então A gente vai dar consulta Um dia Não tem Não tem Não tem médico Você não consegue pegar Uma receita médica? Vai trocar a receita Você não consegue Trocar essa receita médica Você vai ter que Agendar uma consulta Agora você vai ter que Agendar uma consulta Para quando? Dia 5 ficou Era para dia 17 Aí você chorou Eu tenho que acabar Eu tenho que pegar dia 2 E daí o que eu faço? Meu Deus do céu E quer dizer E quem não pode Ficar sem o medicamento Né Valdemar? É Eu não posso ficar É remédio Para que você precisa Valdemar? É para diabetes Depressão Depressão Olha, são todos Remédios essenciais Né? É Ô Valdemar Deixa eu só te perguntar Há bastante tempo Já que você toma Remédio para diabetes Depressão? Há uns 5 anos 5 anos É até relativamente Pouco tempo Mas você se lembra Mais para trás Logo que você começou A tomar o medicamento Esses medicamentos Eram distribuídos Inclusive Nos centros comunitários Né? É Pegar no posto Pegar no posto É Agora estou pegando Farmácia Né? Popular Que não tem lá É farmácia popular Só que daí Para você pegar Esse remédio Você precisa da receita Ah é? Se você deixar Vencer a receita Azar o seu É Será que eu vou fazer o que? Tem que ficar de olho Então 1h de manhã Falar 6h e meia Cheguei lá Perder eu Porque eu tenho Abriu 7h Oito e meia Falar para mim Falar fazer Fazer agendar lá Falar que não Tem que agendar Consulta Quer dizer Você não pode chegar Num posto de saúde Que não vai ter médico Para te atender Você tem que agendar Para ficar doente Então Então Mas essa é uma outra dúvida Que a gente tem Até É uma situação Né? Se o médico É contratado Para trabalhar Oito horas Como ele passou No concurso Vamos supor Ele tem que trabalhar Das sete da manhã Até pelo menos Umas duas horas Umas duas horas da tarde É Né? Se ele vai ter Consulta agendada Ele vai ter consulta Agendada Para até Esse horário Até as duas da tarde Né? É Então Ele não foi Como que vai fazer? Quantas consultas São liberadas Né? Nunca ninguém consegue Nem explicar isso Né? Pois é Se o Valdemar Vai vendo É Bom Olha Eu vou falar Com o senhor Não sei mais o que fazer Não Tem que chamar O Batman e Robin Tem que chamar O super homem Porque Infelizmente Né? Quem deveria Fiscalizar tudo isso Não fiscaliza Tá lá brincando No parquinho Né? Quem Quem deveria fazer Que é o prefeito Prefeitura Também não faz Então a gente Realmente fica De mãos atadas Sem saber o que fazer Né? Se o Valdemar Tá Vale a atenção De trocar a receita Para a gente pegar Os anelos Não tem que ter Aí a agenda Pedia 17 Aí meu posto É até lá Aí a agenda Pedia 5 Com a misericórdia Ainda para a agenda Pedia 5 Né? É Meu Deus Então as pessoas Que trabalham A gente tem competência Não está mais aí Então vamos Incompetente lá dentro Pois é Qual o posto Que o senhor foi atendido Se o Valdemar O central Central Tá bom Tudo bem Pois é No posto central Só tinha um médico Atendendo hoje? Não Não tinha O doutor Que me atendia Ele não estava Ah Ele não estava lá Tá Não Beleza Vamos tentar descobrir Tá Tá bom Valeu Obrigado Seu Valdemar Grande abraço Para o senhor Viu? Um abraço Tchau Aliás Eu gostaria Até de comentar Dois anos Foi paga Ele arregaçou A Jaqueline Estamos fazendo Tá ok Vamos lá Vamos lá E fugiu Em alta velocidade Vamos conferir A nossa cotação agropecuária O milho comum Adicionado Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto ao acabamento Confiança, honestidade E excelência em atendimento Produtos de primeira qualidade Condições de pagamentos especiais Para aposentados e pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você É pra mim É pra você Você mesmo Na OralSim O implante dentário É pra todos Na OralSim É muito mais fácil Voltar a sorrir Ligue 31763000 Dentadura e fonte móvel Nunca mais 31763000 OralSim Sua referência Em implantes dentários Ele não guarda segredos Responsável por levar a público O sistema secreto De vigilância global Dos Estados Unidos E as mensagens Dos procuradores Da Lava Jato O jornalista E advogado Constitucionalista Glenn Greenwald Estará no centro Do Roda Viva Ao vivo Nesta segunda 10 da noite E vamos atender A mais uma telespectadora Aqui no nosso programa Alô, boa tarde Oi, boa tarde Tudo bem com você? Tudo bem Diga lá Letícia Que eu posso te ajudar Ô Flávio Eu tenho uma reclamação Pra fazer Porque o meu pai Ele faz coleta De reciclagem Na rua Certo E daí Meu pai Separa todo o lixo E diz Aqui na frente Para os coletores Passarem a levar E eles estão Se negando a levar Um coletor Falou que podia Levar só 4 sacos De lixo O Roda disse Que podia levar 6 E no fim Minha mãe Põe 6 E eles ainda Largaram o lixo ali E a minha mãe E meu pai Tá nervoso com isso O lixo Tá aqui Aí vai ficar Acumulando Acumulando Eles nunca querem Levar todos os sacos E é todo Porto em saco De lixo normal Tudo amarradinho De organizar E eles não Podem pegar É lixo Que cobra Da reciclagem Que não tem Utilização E qual Eles não querem Qual que é o nome Da rua aí Letícia? É Rua Rompilha do Santo Desculpa Eu não entendi Eu não entendi Rompilha do Santo Rompilha do Santo Rompilha do Santo Rompilha do Santo Jardim Pereira Esquina com a Jardim Pereira Jardim Pereira Não Joaquim Pereira A Joaquim Pereira Isso Tá Eu vou Entrar em contato Com a Sanetran E vou Passar então Pra eles O endereço Tá E colocar Essa situação Que você está me relatando Né Que o seu pai Recolhe reciclável Aí o que ele não utiliza Ali pra reciclável Que ele não utiliza Pra venda Ele está colocando Ali fora Pra ser levado E a Sanetran Não está levando Não E não é a primeira vez Nem a segunda Nem a terceira É várias vezes Que eles passam Leva um pouco E leva algum saco Aí o rapaz Diz que tem limite Eu nunca soube disso aí Porque meu esposo Trabalhou com o coletor E ele nunca me falou isso De que tinha limite De saco E eles estão falando Que tem limite De saco De lixo Mas aí O que eles vão fazer Com o restante Porque meu pai Tentou levar lá No lixão E eles não aceitaram Diz que não pode entrar Que é o lixão Que tem que levar E aí Como que vai fazer Tá Deixa eu perguntar uma coisa Eles passam Quais os dias da semana Aí você sabe Mãe Quais dias Segunda Quarta Terça Quinta Não Terça Quinta E sábado Onde eles não levam E está aqui Terça Quinta E sábado Tá E E É nessa rua Que você me passou Beleza Pode deixar comigo Que eu vou passar Recado lá na Sanetran E vou pedir pra que ele Olhe isso aí com carinho E resolva o problema De vocês Nossa Tudo bem Flávia Eu agradeço Obrigada Muito obrigada Obrigada a você Um beijo Tchau, tchau Boa tarde O pessoal da Sanetran Tem atendido super bem Quando a gente faz Essas solicitações Todas as vezes Que a gente entrou em contato Lá com o Ricardo Da Sanetran Pra ver essa situação Ele tem respondido Rapidamente E resolvido Então daqui a pouquinho Eu já passo Lá essa situação E a gente aguarda Aí a resposta Tá Deixa eu trazer Mais uma outra Matéria Nós fomos Lá na Central Ontem Foi ontem Que vocês foram lá Porque nós tivemos Um telespectador A gente sempre Tá falando aqui Da manutenção Do ar-condicionado E o telespectador Mandou uma pergunta Aqui pro nosso programa A respeito do ar-condicionado Como nós não conseguimos Responder a ele Nós ligamos lá Para a Central Para perguntar E poder responder Ao nosso telespectador A resposta Era tão complexa Que nós achamos Melhor fazer Uma matéria Para que você Possa entender Direitinho A necessidade De manutenção Do ar-condicionado Vamos ver Assim como o ar-condicionado Convencional O ar-condicionado Do seu carro Precisa de manutenção A troca de filtros Previne o mau cheiro Dentro do veículo E também evita A proliferação De fungos e bactérias Em um país Como o Brasil Onde o ar-condicionado É muito usado Devido ao clima tropical Manter a manutenção Em dia Não é só conforto Mas também saúde É importante você Além da Higienização Que você faz No ar-condicionado É interessante você Trocar o filtro também O filtro do ar-condicionado Porque o próprio nome Diz filtro Ele está filtrando As impurezas Que vem Que vem de fora Nós conversamos Com o Guto E agora nós vamos Falar com o especialista Com o Wagner Que entende tudo De ar-condicionado Wagner fala pra gente As pessoas como O Guto falou Esquecem Não dão tanta importância Para a manutenção Do ar-condicionado Explica pra gente Quais são os itens Que precisam de manutenção Olha o ar-condicionado Além do filtro Que o Guto falou Sobre o filtro Sobre a higienização Não é só você Trocar o filtro O interessante É você fazer Uma higienização A nossa higienização Aqui ela é feita Com ozônio Não é uma simples Higienização Ela mata fungos Mata bactérias O nosso equipamento Ele solta ozônio Que é essa Higienização correta Para ser feita No sistema de ar-condicionado Tá E quanto A Aos defeitos Que pode Pode dar No ar-condicionado Às vezes o ar-condicionado Ele está funcionando Correto Mas ele tem Ele tem Uma falta de gás Que ele não Você não consegue perceber Mas através dos testes Que a gente tem Eu consigo saber Se o teu carro Está faltando gás Se o teu carro Está com algum problema Elétrico De ventoinha Que dá problema No ar-condicionado Que vem Dá problema No compressor E outra coisa Que a gente está falando É que assim Além da manutenção Porque quando pensa Em manutenção É quando o problema Já chegou As pessoas Têm que começar A ter a consciência De levar Para também fazer A prevenção Para que isso Não aconteça E não tenha um dano Muito maior Sim, é claro Você fazendo a prevenção Às vezes você descobrindo Antes uma falta de gás Ele está faltando Pouco gás no seu carro Ele vai te dar Um problema de compressor Aí você vai gastar O dobro Do que você vem Gastar só colocando Aquele gás Que está faltando No seu carro Então a prevenção Evita você ter um problema De compressor Um problema de evaporador Dentro do carro Então a prevenção É muito importante Não é só você esperar Estragar o ar Você vir e corrigir A carga de gás No tempo certo E fala pra gente Essa manutenção Essa prevenção Pode ser feita De quanto em quanto tempo O filtro de ar condicionado O ideal É ser trocado A cada seis meses Aí depende muito Como você anda Se você anda Numa estrada de terra Ele suja mais Se você anda na cidade Não é mesmo Cada caso É um caso Mas a cada seis meses É bom você olhar O filtro de ar condicionado E a carga de gás Vê a cada ano Pelo menos Porque é normal Ela baixar um pouco O nível de gás Então você corrigindo Esse nível Que é baixa Você evita ter problemas De ar condicionado Você corrige Todo o sistema De ar condicionado O Wagner E como o Guto falou Cuidar aí Da manutenção Do ar condicionado Não é só questão De conforto De ter um ar condicionado Adicional aí No seu carro Mas também De saúde Já que toda essa poeira Aí causa danos Com certeza É isso que a gente Está conversando Hoje é muito importante Você fazer uma higienização Que é o processo Que eu comentei Sobre o ozônio Você tem várias formas De fazer uma higienização Além do ozônio Você tem uma granada Que chama Que é uma bombinha Que a gente aplica também Para mudar o cheiro Interno do carro Você limpa E higieniza também Com esse produto Então é muito importante Você fazer isso aí Porque hoje As doenças respiratórias Não é só Não é só A questão de gelar A questão é de doença Respiratória Que pode te causar Com o ar condicionado Contaminado E está aí Uma dica preciosa Vamos todos aproveitar E fazer lá A nossa revisão Do ar condicionado Importantíssimo Muito obrigada Muito obrigada A equipe central Que atendeu a nossa equipe Super gentil Super explicação Adorei Obrigada E vamos lá Conferir a nossa Previsão do tempo Será que realmente Vem chuva por aí Pois é Conforme o clima Tempo Nesta sexta-feira A nossa máxima Será dos 30 graus Sem previsão de chuva Já nesse sábado A mínima de 18 Máxima de 31 Podendo ocorrer Pancadas de chuva À noite No domingo A mínima de 16 Máxima de 25 graus E aí sim Tem a previsão De chuva Para o dia A qualquer hora Do dia Mas a gente Não precisa nem Se animar demais Porque não é Grande quantidade Não Viu gente Pois é A previsão inicial É que a gente Iria ter aí Uns 15 milímetros De chuva Mas pelo jeito Micho Melo Viu Agora 13 horas 7 minutinhos 29 graus A sensação térmica Já está nos 31 graus E a nossa previsão De chuva Para sábado Pela Cool Weather Aqui Pelo aplicativo De celular Nós não temos chuva No sábado E sim No domingo A chuva deve atingir Uns 10 milímetros No máximo Uns 10 milímetros E a chuva fica só No domingo Tem 70% de chance De chuva Não é nem 100% Ainda de chance É 60% De chance De chuva Portanto nós vamos ter Que ficar Fazer a dança Da chuva Mesmo Gente Dança da chuva Colocar ovo Lá para Santa Clara Como é que coloca Fazer as simpatias Porque realmente O tempo está muito seco Prejudicando a lavoura Os agricultores Olhando para o céu Sem saber o que fazer E todo mundo Em bastante oração Para ver se a água cai Porque a gente está Precisando muito Até mesmo para a saúde Muitas pessoas Estão gripadas Estão com renite Bronquite Asma Justamente por conta Dessa poeira Que para no ar Da umidade relativa Do ar muito baixa E ainda tem gente Muito sem educação Que ainda coloca foguinho Taca fogo Aí nos lugares Prejudicando ainda mais A saúde das pessoas Então Vamos lá Amanhã aniversário Como é que é o nome Do seu papo? Evair Seu Evair Está assistindo o programa Olha a surpresa Que o Tiago Está mandando aí Para o senhor Isso mesmo Seu Evair Aniversário amanhã Mas a comemoração Já é hoje Viu? O Tiago A Ellen A Neire Eu Todo mundo aqui da TV Está mandando um super beijo Para o senhor Viu? Que Deus ilumine Proteja Que o senhor Continue sendo Essa pessoa Maravilhosa O Tiago Então É seu fã Incondicional Viu? Beijo grande Para toda a família E em especial Para o aniversariante Do dia Amanhã Tem festa Tem comemoração Tem bolo Lá para o senhor Evair Beijo grande Que maravilha Que maravilha Olha só Que legal Foi semana passada Que nós fizemos matéria Semana passada Nós fizemos a matéria Lá E olha só O buracão Estava aberto Buraco de quase Dois metros Oferecendo risco Para qualquer pessoa Poder cair naquele local E depois da nossa matéria Foi tampadinho Que legal É Na verdade É conquista Da comunidade Porque a comunidade Que reclama Reivindica E consegue Então o mérito Todo Com certeza É da comunidade Viu? E eu quero falar Sobre o sorteio Lá do Paranabanco Paranabanco Estará sorteando Um kit festa Gente Um kit festa Super legal E você ainda tem A oportunidade De ganhar Até hoje Tá Quem te fizer a inscrição Até hoje Ainda pode ganhar Para você participar Do sorteio Do kit festa Lá do Paranabanco Basta você ligar Para esse número Que está aparecendo Aí no seu vídeo 31560246 E falar que assistiu Aqui no nosso programa Falou que assistiu Aqui na Flávia Ela já vai anotar O seu nome O seu telefone E você estará concorrendo O sorteio será realizado Na segunda-feira Desse kit festa Tá Foi durante todo esse mês Todas as pessoas Que passaram lá Em Paranabanco Puderam preencher O seu cupom Né E as pessoas que ligaram Também puderam Já preencher o cupom Por telefone mesmo E estarão concorrendo Na próxima segunda-feira A esse kit festa Apresentando o nosso querido Paranabanco Onde você resolve A sua pendência De forma rápida Fácil E com toda a segurança Né Se você precisar Fazer simulação De negócio Até sem compromisso Dá um pulinho por lá Você que é aposentado Pensionista Né Servidor público Do estado Da cidade Tem crédito Pré-aprovado De solução rápida O dinheiro cai Antes mesmo de você sair Do Paranabanco Já está na sua conta O dinheiro É rapidinho Super legal, né Vai dar um pulinho Até lá, viu Olá Flávia Sou a Mônica Moro no Bartira Estou precisando muito De um fogão Quem tiver Pode entrar em recado Pode deixar recado Com a Marina 32559047 Esse telefone é de recado Com a Marina 32559047 É recado para a Mônica Que está precisando muito De um fogão Visitei ontem A Dona Dejanira E aproveitei Para tirar uma foto Para o seu programa Em agradecimento Por ela ter doado A TV Para a senhorinha Que foi pedida Em seu programa Falei para ela Te assistir Que iria mandar Uma foto Ela não perde O seu programa Beijos Deus abençoe A Dona Dejanira É a Bete Que passou pra gente Ai que lindo Ai amei Essa foto Amei ver a Dona Dejanira Porque há muitos anos Já que eu não via ela A última vez que eu a vi Eu fui lá na casa dela Beijo grande Viu Dona Dejanira Deus ilumine Proteja a senhora Sempre Que esse coração de ouro Que a senhora sempre teve Viu Ela foi uma das pessoas Que mais me ajudou Quando eu fui candidata Em 2008 Ela me ajudava muito A Dona Dejanira Uma pessoa maravilhosa E a Bete Olha que sorrisão da Bete Oh gente linda Viu Bete um beijo No seu coração Viu E obrigado por tirar essa foto E mandar aqui pra gente Pra gente poder compartilhar Com nossos telespectadores Legal né Super beijo Olá Flávia Os postos de saúde Funcionam das 7 às 18 Mas por que que alguns setores Como vacina por exemplo Que é o primordial Para a população Não funciona assim Eles funcionam no horário Que desejam Geralmente é das 8 Até as 3 e meia Por que isso hein Eu acredito que seja A falta de funcionário Tem muito cacique Pra pouco índio Sabe essa história Pois é A prefeitura de Rolândia Tem muito cacique Pra pouco índio Porque tem muita gente Que é cargo de confiança Né Mas tem pouco funcionário Concursado Pra trabalhar efetivamente Nos locais E é o caso Por exemplo Do setor de vacina Onde falta gente Pra trabalhar Aí eles tem que parar Antes do funcionamento Do posto Né É um absurdo isso Absurdo completo Mas é o que vem acontecendo Aqui na cidade de Rolândia Vai vendo Boa tarde Flávio Eu gostaria que você Colocasse a foto Dos meus cachorros Eles escaparam Na segunda-feira Aqui na Vila Oliveira Na rua Saguaragi Eles são dois cachorros Da raça Pitbull Mas eles são muito dócil E até agora Eles não voltaram Para casa É uma fêmea E um macho Nós temos um filho Que está muito triste Por causa do sumiço Desses animais Na verdade Eles fazem parte Da nossa família Estamos desesperados Atrás deles Damos recompensa Para quem encontrou É a Ana Carolina Ou o Emerson Você pode ligar E falar 99 679 1831 99 679 1831 Falar com a Ana Carolina Ou com o Emerson E gente Se você viu eles Aí pelas ruas Ou acolheu Esses dois animais Entra em contato Lá com eles Esse cachorro preto Eu tenho a impressão Que eu vi ele Em algum lugar da cidade Vou até tentar lembrar Aonde é que eu vi Eu vi um cachorro Parecidíssimo com esse Aí na cidade Viu Vou tentar lembrar E passar a informação Tá Olá Flávia Venho eu novamente Pedir um favor Há um ano Entrei em contato Com vocês Pedindo para anunciar Sobre o desaparecimento Do cachorro Torinho Agora Renasce uma nova chance Mandaram para minha filha Ontem Que viram ele Em frente a facar Flávia Eu gostaria muito Que vocês anunciassem Por gentileza Pessoas do Jardim Novo Horizonte E região Quem tiver qualquer informação Sobre o Torinho Ele recebe o nome De Torinho Ele desapareceu Há bastante tempo Mas algumas pessoas Disseram que viram ele Em frente a facar Algumas pessoas Viram ele Em frente a facar Então vai ver Que é o Torinho Então olha Renasceu uma chance Uma esperança E se alguém tiver Qualquer informação Sobre esse animalzinho Ligar para 99868 4217 Ou 99907 4902 Vou repetir Tá É o 99907 4902 Ou 99868 4217 Quem tiver qualquer informação Passa aqui para a gente Tá legal Oi Flávia Manda um abraço Para a Márcia Aqui do Francisquine Eu não perco O seu programa Olha só que legal A Márcia até tirou Uma foto E mandou aqui para a gente Obrigada Márcia Um beijo no seu coração Muito obrigada Pela companhia De todos os dias Nós temos um áudio Aqui que foi mandado Deixa eu compartilhar Vamos lá Oi tudo bem Sim Esse é o programa Que eu estou atrás De serviço De diária Por mês Cuidadora de idosa Qualquer coisa Que tiver aí Eu estou disponível Tá bom Meu telefone É 9986 5294 É com a Simone Isso aí Simone Obrigada viu Beijo grande para você Repetindo É 9986 5294 O Prado Ferreira Prado Ferreira A cidade Prado Ferreira Prado Ferreira Está ligado No Fatos e Notícias Também Pelo programa É o Marcos Que passou aqui Para a gente Parabéns a você Também Por estar junto Com a gente Viu Um beijo grande No coração De todos De Prado Ferreira Obrigado Viu Marcos Um abraço A toda turma Viu Vai passando Para a turma Quem quiser participar Aqui do programa Sempre muito bem vindo Flávia boa tarde Ali descendo a água mineral Tem uma placa Interditando Há meses E eles não vão Arrumar a rua Fica difícil Na hora de descer Para trabalhar Descer no ônibus E passo por ali Diariamente No Jardim Santiago Na rua Horácio Negrão Está precisando Toda recapar Está muito ruim Cheio de buracos O abraço Flávia Ela me achará Beijo grande Para você Flávia Tudo de bom Eu vou fazer o seguinte Vou pedir para o Tiago A gente agendar Para segunda-feira A gente descer lá E fazer uma matéria No local Porque daí assim A gente consegue Exemplificar melhor Falar melhor Sobre o assunto Tá certo Vamos lá Graziella Graziella Vicentini Junto com a gente Assim Grazi Beijo grande Seu coração Obrigada Seu Miguel Colarovic Meu sogrão Assistindo nosso programa Obrigada Seu Miguel Beijo grande E a Elisabeth Donato Aqui com a gente Também A Jéssica Mariane Com a gente Também A Carla O Léo Dalla Torre Com a gente Também Beijo grande Carla O Tiago Sanches Ele fica ali na edição E curtindo no celular Também Vai entender Porque tem três Televisão ligada Ele fica no celular Dele também É só pra garantir Tá certo É isso aí A Flávia E o Cássio Participando com a gente Dizendo o seguinte Flávia Como estão as investigações Da execução Do rapaz Do posto Yamada Pois é Uma boa pergunta Flávia e Cássio Uma ótima pergunta Mesmo Viu Nós vamos dar uma passadinha Hoje na delegacia Conversar com o doutor Bruno Porque ele tinha 30 dias Para fazer todas as investigações Como não venceu o prazo ainda Então ele ainda não passou nada Para a imprensa Mas nós vamos dar uma passadinha Por lá Saber se já foi feito O interrogatório Com as partes envolvidas Com o dono do posto Com o João Vitor Que é o João Lima Que estava junto Com o Tiago Bender No carro Saber se o policial Que está em liberdade Já foi ouvido também Se a polícia militar Já esclareceu Se a arma utilizada Era da polícia militar Ou era do próprio policial Se as balas As balas que foram deflagradas Eram da polícia militar Ou não São muitas dúvidas ainda As imagens das câmeras De segurança Foram recuperadas Ou não Isso seria uma execução Seria um assassinato Seria uma defesa pessoal Seria o que? A família do Tiago Bender Os amigos Querem uma resposta E precisam mesmo E a justiça tem que responder A eles E a toda a nossa sociedade É realmente uma forma Cruel Bastante cruel De morrer E ainda Estão sem explicação Um jovem Bonito Trabalhador Com um futuro Brilhante Pela frente Um jovem Que não estava armado Foi no posto Comprar uma cerveja Para uma confraternização De aniversário A família Acaba recebendo Um telefonema De que ele havia sido Baleado E não foi apenas Um tiro Foram dados Cinco tiros Três pegou No Tiago Bender E dois tiros Pegaram No João Lima É claro que muita coisa Ainda precisa ser esclarecida E a gente não desistiu De ficar em cima não Pode ter certeza Nós vamos Buscando por informações Até que a polícia militar Até que a polícia civil Possam dar os esclarecimentos Necessários Não só a família Mas a toda a nossa sociedade Também como um todo Pode ficar tranquilo Que nós estamos Estamos ligados Estamos ligados E queremos respostas Também Viu O Cássio E a Flavinha Também Deixa eu passar Alguns outros recados Olha chegou Algumas imagens Aqui junto Com um áudio Vamos lá Boa tarde Flávia Boa tarde Tudo bem? Bom Eu moro aqui No Jardim Primavera E alguns meses Atrás Eu mandei Uma Uma solicitação Mandei Um requerimento Lá na prefeitura Concernente a um terreno Que Que tem em frente A minha residência Certo Por causa da sujeira Acúmulo de sujeira Até me falaram Que o órgão Que trata dessa questão Não está em funcionamento Por algumas questões Administrativas Eu passei Eu passei pra você Aí Na Na televisão Né É Vê que você passou Mas é Ainda Permanece Da mesma forma E na noite de ontem Após a gente Chega Da igreja Minha sogra Achou Um escorpião Dentro de casa Tamanho pequeno Mas achou Dentro de casa Foi por Deus Que ela achou no chão Ainda nem conseguiu matar Mas é Muito perigoso Daí A gente Não sabe o que fazer Segundo a minha esposa Não pode É Acho que uma lei agora Não pode mais ter queimado Em lugares Que Tenham residência Né Só que a gente Não sabe o que fazer Porque é muito perigoso Né Muito perigoso É Bichos Escorpião Então se Deus me livre Pica Uma criança Que nem a gente Tem filha Eu tenho filha Vizinha também Tudo pequeno É Aranha A gente Encontra direto Direto Né Então a gente Mais uma vez Tá passando pra você aí Né Pra Pra ver O que a gente Poderia fazer Né Se tinha alguma Alguma Uma Coisa pra gente fazer Procurar a prefeitura Novamente Porque tá muito perigoso Muito perigoso Na verdade O que precisa É verificar Se esse terreno É particular Ou da prefeitura Se for particular A prefeitura Pode fazer a notificação Se for da prefeitura Não faz mais Do que obrigação De limpar Né Agora De todo De todos os lados É a prefeitura Que tem que resolver O problema Da nossa cidade Né O problema do lixo Do entulho Disso tudo Que tá acontecendo É Que não tem mais Setor competente Funcionando Por questões Administrativas Olha Me desculpe Mas mentiram Feio pra você Lá Hein Mentiram Bem feio Não sei quem foi O capessou Que teve a ousadia De falar uma besteira Uma asneira Dessa Mas a prefeitura Se quiser Resolve Porque É igual ontem Nós recebemos Uma mensagem Do Do Dias Né E ele dizia o seguinte A prefeitura Só recebe os impostos E dá sempre a desculpa De que não tem gente De que não tem dinheiro De que não Até quando A gente vai viver Nessa Nesse tipo De administração Pelo amor de Deus Né Já deu Né Já deu O que tinha que dar Já passamos a vergonha Que tinha que passar Nessa cidade Né E a prefeitura Não dá conta De cuidar Das questões Tão simples Que é a limpeza Pública Isso é limpeza Isso é limpeza Da cidade O proprietário Pode ser notificado Se ele não limpar A prefeitura Pode fazer a limpeza E cobrar no IPTU Mas será que eles Têm vontade Para fazer isso A gente não vê Né É vontade mesmo Não é questão De não ter setor Competente Não Tem quase Mais de 100 Cargos de confiança Na prefeitura É brinquedo não Meu amigo Mais de 100 cargos De confiança Na prefeitura E daí Vem falar para mim Que não tem funcionário Competente para fazer Que não tem isso aqui Oh Como Como assim Se tem dinheiro Para pagar cargo De confiança Quase 200 mil Por mês Só em salário Desse pessoal todo Cargo de confiança Normalmente Geralmente São amigos Do prefeito Tá Ou pessoas que São do mesmo partido Ou pessoas que De uma forma Ou de outra Né Desenvolvem Algum trabalho Para ele Ali junto Mas enfim São mais de 200 mil Gastos por mês Em cargos de confiança Para depois Deixar a cidade Desse cacareco Realmente A gente não Consegue compreender O que é Prioridade Desta administração Paz Luz do seu caminho Sempre muito amor No seu coração Daqui a pouquinho Eu volto No nosso diário 27 Às 7 horas da noite Com mais informação Da nossa cidade Da nossa região Eu desejo que você tenha Um ótimo final de semana Aproveite muito Com a sua família E aproveite para desenvolver Coisas que normalmente Não dá tempo Durante a semana Um forte abraço A todos os nossos Telespectadores Que trabalham Arduamente Durante o final de semana Para que outras tantas Descansem Beijo grande no coração Eu volto daqui a pouquinho No diário Até lá Tchau 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 Ele não guarda segredos Responsável por levar a público O sistema secreto De vigilância global Dos Estados Unidos E as mensagens Dos procuradores Da Lava Jato O jornalista E advogado Constitucionalista Glenn Greenwald Estará no centro Do Roda Viva Ao vivo Nesta segunda Dez da noite Vocês sabem que horas são? Hora da aventura De segunda a sexta Sete e meia da manhã E duas e quinze da tarde É hora de conhecer Os segredos da mata E seus habitantes Isso Com o bubu e as corujinhas Por que não pensei nisso antes? Venha você também Para o melhor restaurante De Rolândia E região Venha para o Dutche Restaurante Bar Almoço com o melhor Churrasco gaúcho E aos domingos Imperdível Rotício de carnes Venha desfrutar Do melhor Da culinária gaúcha Em Rolândia Venha para o Dutche Restaurante Bar Antigo Restaurante Holandesas Avenida Tiradentes Oitocentos e quarenta e oito No centro De Rolândia Música 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 Música